Música Gente, esse daqui é o famoso lagomar aqui de Maricá, de Itaipuá Sul, né, no caso Tá vendo? A onda da praia, ela vem e forma esse laguinho aqui, ó, pra as crianças ficarem brincando, tá vendo? E hoje tá por toda extensão de Itaipuá Sul, porque varalmente ela não fica em toda extensão, ela fica mais lá pra Cordeirinho, Barra de Maricá, ó A Helena falou que tá muito gelada E aí, a água tá o que? Gelada Gelada Tranquilas Tranquilas Não sei se vocês vão conseguir ver, desculpa, nem eu tô conseguindo chegar lá embaixo Eu preciso me apontar aqui assim, lá, a água já é mais quentinha, mais morrinha Aqui já é muito geladinha, por causa da onda da água do mar, né, que a quinta aí com a sua água é muito gelada mesmo E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu se diverti muito Eu se diverti muito Mas a água estava gelada Espero que vocês tenham gostado Então deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau